Olha, tá preparado? Tô preparado. Mas não sabe o que é? Olha, eu tenho um grande amigo. Tem? Uma amiga eu tenho. Tem um grande amigo? Um grande amigo. Ele seria fiel a você? Eu acho que sim. Ok. Então, eu vou entrar agora com o seu melhor amigo, o Billy. O Billy! Ei, Billy! Ai, meu cachorro! Ai, que bonitinho! O meu cachorro... Ô, Billy, coisa linda! Não é bonito ele, gente? Ai, que bonitinho, gente! Ele é muito fofo! Você quer ver a coisa que ele faz pra mim? Quero ver. Quer ver? Joga uma bolinha pra mim. Tem uma bolinha pra mim? Dá uma bolinha pra mim. Vem cá, Billy. Vem cá, Billy. Vem cá, joga pra mim. Billy! Olha aqui, ó. Aqui, ó. Pega, olha aí. Pega, Billy, pega! Pega! Olha aí! Vem cá, Billy! Olha, Luciana, quer ver outra coisa? Deixa eu ver. Quer ver? Billy, ó, Billy, calma. Ele é muito fofo, gente. Billy, Billy, senta, senta, senta. Deita, 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 rasteja, 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 rasteja. Agora, rola, 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 rola. Ai, gente, ai, que graça! Ó, 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 ó! Muito fofo! Não, vá, se não é? Volta, rasteja mais um pouquinho pra cá. Não, Lu, eu só quero a bolinha. Olha aí, ó, ó! Vamos levar ele pra ver a fidelidade dele? Vamos levar, vem cá. Vamos testar. O que vocês vão aprontar? Agora é um momento fiel ou infiel? Coloca o seu cachorro lá, quero ver se ele é fiel mesmo. Ô, Diogo, ó, que tu vai aprontar com o Billy. O cachorro é teu, pega teu cachorro. Peraí, vamos lá, calma. Vamos fazer um teste, vamos fazer um teste. Billy, vem cá, vem. Billy! Nem olha pra você. Agora é minha vez, minha vez. Billy, cheguei, Billy. Ei, beleza? Cheguei. Nem olhou. Billy. Agora é o dono. Billy, vem comigo, vem, vem. Ô, Billy, onde é que você vai? Ô, Billy, vai. Não, peraí, onde está o cachorro? Segue lá. Billy, Billy. Ô, João. Ô, Billy. Onde está aí o seu cachorro? O cachorro pirou. João? Billy, o que é onde ele foi? João? Não. Olha onde está o cachorro. Ai, João, dançou. Você falou que o cachorro era esperto, meu. Ô, João. Essas cachorras, não. Essas cachorras, não. Você se entenda com o seu bote quando chegar em casa. Essas cachorras, não. Isso é maldade. Já não gostei. Não, eles já sabem o que gostam. Isso aí, ó. Nem teu cachorro em casa é fiel a você. Vamos pra próxima, que pegou mal. É assim. Agora, você ficou muito tempo no teste de fidelidade, né? Ah, o teste de fidelidade foi uma coisa fantástica. O teste de fidelidade foi... Tava 10, 12, né? Um fenômeno. Um fenômeno, inclusive, até hoje, Luciano. Eu ando na rua, aqui as pessoas falam. O programa, além de estar em Portugal, ele passa em Angola. Ah, que legal. Os angolanos, quando eu fico no hotel, os angolanos me encontram, falam pra mim do teste de fidelidade. Quer dizer, não é feito em Angola, é os que vão de Portugal pra lá. Tem isso pra lá. E é interessantíssimo, quer dizer, o teste de fidelidade foi uma marca que ficou... Você continuou fazendo? Não, não, agora não. Agora, todos os programas que estão desse ano estão todos já gravados. Mas foi um formato realmente fantástico. Mas você vai parar? Com o teste de fidelidade, agora sim. Por quê? Porque eu acho... Eu tô voltando pro Brasil, na verdade. Ah, entendi. Tô voltando pro Brasil. E eu acho que é chegado o momento de a gente tentar fazer outras coisas. Claro. Eu digo até o seguinte, Luciano. O teste de fidelidade, até se fosse feito hoje, ele deveria ter uma nova roupagem, tem que ser diferente. Até porque hoje tem internet, tem toda a diferença. Pode fazer um teste de fidelidade na internet. É, tem mil situações pra se fazer o teste de fidelidade. Eu quero saber o seguinte, por que o teste de fidelidade era irresistível? Se você se lembra de alguns, que nós preparamos alguns aqui, que eu tenho certeza que você vai dar risada. Você se lembra? Olha, o teste de fidelidade, dificilmente a pessoa não caia. Dificilmente. Meu marido, você quem saia? O Marcelo? Não, não, não. Caia assim. Caia não. Caia o Marcelo, não caia não. Eu vou colocar aqui uns bons. Você vai dar uma olhada, vê se você se lembra. Vamos ver se eu lembro. Vamos ver se eu lembro. Coloca aí, ó. Confia no Caio? Eu confio. Confia no Caio. Começa assim. Ele nunca pude imaginar que... Olha que vergonha. Muito bom, né? Olha, acho que ela tá gostando. Deixa eu ver se eu lembro desse. Esse é aqui do Brasil. É isso que ele fala pra nós. Esse é no Brasil. Tudo de bom. Olha, opa, ele pegou em algum lugar ali que ela fez... Ai, ai. Ah, que bonito, né? Mostrando... Ah, que ridículo. Ai. Beijou. Ele não beijou essa cara. Eu lembro desse. Então para. Eu lembro desse. Eu lembro. Meu Deus, você tá louco? Ai, que ódio. Sem vergonha, parado. Tarado, tarado. Deu em casa lá, achando que ele tá arrumando serviço e tá aí com essa menina se agarrando, sem vergonha, pilantra mesmo. Isso me lembra um cara que dá TV. Ela tem o que ama, ama e tá aí. A gente pode estar sendo feliz, hein? E aí, o que acontece no final? Esse aí... Ela perdoava ou não? Não, essa... Que eu lembre, que eu lembre, ela não perdoa. Não perdoa? Acredito pela lembrança que eu tenho, ela não perdoa. E você acha que as coisas que perdoavam, elas realmente perdoavam? A maioria... A grande maioria acabava perdoando. Ah, eu não perdoava nunca. A maioria acabava perdoando. Tinha aquele bate-boca e tal, a gente tentava me enxergar. Aí chegava em casa e tudo bem? Olha, tá aí uma coisa que deveria ter sido feita. Pra ver como é que era o negocinho. Porque eu acho que a barraca ia rolar em casa. Esse era bom. Eu acho que o teu programa novo vai ser isso. É. O que acontecia depois? Após. Vamos ver o que aconteceu. Eu acho que ela perdoou. Essas cenas que vocês estão vendo aí, não dá pra deixar passar batido. Ai, você também pegava pesado. Olha. A flor. A flor. Sempre tinha a flor. Você quer comer a flor mesmo, né? Calma. A flor. É, ó. Eu te pedi desculpa da flor nessa forma. Na boa é outro homem muito safado, né? Eu falei, não chega perto de mim. Eu dei um bojo de você. Desculpa, depois de tudo. Eu matava ele. Pra sair com você, vem falar que, desculpa, sai da minha frente, desaparece, ó. É, me perdoa, não. Essa aí me perdoa, não. Não, mas tem mais um, tem mais um. Tem mais? É, você não lembra de nada. Você tá com amnésia. Olha só, esse aí, ó. Acho grande ela aí. Estou namorando há um homem três meses. Nós estamos prestes a ver de casamento. Eu gosto muito dela mesmo. Certo. E eu tô aqui hoje por esse motivo, pra provar o meu amor por ela. Esse tem cara e corno. Que isso? Você tá lambendo ele, sua b****, meu? Que isso, ela? Todo mundo te chama de churro, por favor. É ela que tá fazendo no... Você lutou. Puta merda, meu. Que isso? Tá aí fazendo uma desanta, meu. Opa. Opa. Churro, 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 churro. Ai, tem que passar muito grande. Que isso? Pô, pô, brinca, cara. O pessoal fica dando risada aí, ó, meu. Tá, isso aí. Ah, ainda me chamou a atenção. É, de novo, velho. Pertado. Esse, 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 esse eu não lembro. Esse, perdoa, não. Eu não lembro. Não lembra? Esse eu não lembro. Olha... Mas era mulher... Bom, vai, coloca aí, vai. Silêncio, silêncio. Ô, 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 ô. De coisa nada... Peraí, vai pro intervalo, vai pro intervalo. Eu queria brigar com o sedutor. Com o ator? Eu quero saber o seguinte, vocês vão permitir que eu mostre? Não. Vocês não permitem. Porque só com a autorização dos dois eu posso mostrar. O vídeo. Você permite, Márcio? Permito. Você permite. Ele quer mais novo. Você permite? Não, não tem que ver mais nada. Não, eu quero ver. Onde você chegou? Ela veio até de casaco? Não, não, não. Você autoriza? Não, autorizo. Muito bem. Ela não autoriza, eu não lembrava. Ela foi ter casaco. Ela deve... Ela queria vir de burca, né? Isso eu não lembro. Eu quero muitos testes. Essa ela deve ter feito alguma coisa que ela não deixou dar continuidade. É, eu imagino. Eu via de cá. Aí depois aparece ela com a flor. Doce flor. A flor conserta tudo. Uma vez eu falei para a produção, eu falei assim, produção, é alguma permuta com alguma floricultura? É, tinha. Tem algum esquema? Não, não tinha nada. Eu acho que... Você acha que tinha? Não, não tinha nada. Porque toda vez que a pessoa pede perdão, tem que vir com uma flor, é isso? Mas é que a produção dizia exatamente isso, que a forma, João, da pessoa de primeiro impacto pedir um perdão, o homem manda flores. Não, não, manda uma joia. Tendo condições, sim, né? Isso que a Luciana... Olha, olha. Para mim. Vem, vem, vem. Vem. Trouxe uma flor para mim. Foi uma forma de perdão, olha só. Pediu perdão para mim. Ai, que bonitinho o seu cachorro. Você perdoa ou não, João? Hã? Você perdoa ou não? Eu perdoa, lógico. Ter de trocar pelas cachorras. Vindo do Billy, eu perdoa. Eu perdoo o Billy e pelo convite que você me fez, pelo carinho, pela nossa amizade, e a nossa seleção para você. Ô, João, isso que a Luciana falou, é importante que ela falou assim, não, tinha que ser uma joia, quer dizer, fidelidade, tanto no relacionamento quanto nessas companhias aéreas, tem a ver com o cartão. Se o cartão estiver em dia, né, o presente. Eu que o diga. Não, não, tudo a ver. Inclusive, uma coisa, mulherada, se o marido começa a chegar com muita joia em casa, tem uma coisa estranha. Uma amiga minha dizia, cada vez que levava o chifre, ela ganhava uma joia. Ela até nem ligava mais. Então, sério. Agora, Luciana, agora, Diogo, é o seguinte, você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa, a plateia vai ter uma surpresa. Opa! O telespectador vai ter uma grande surpresa. Que medo. Que é o seguinte. É, vai ter medo mesmo. Que medo. Porque é com você. Eu tenho imagens. Imagens? Eu tenho imagens, eu tenho uma imagem, a de arquivo pessoal, meu, meu, meu. São imagens suas. Minhas? Isso não é armação, não tem nada a ver. Palavra de honra, não tem nada de armação. João, tem chantilly? Segura a onda que tu vai ver. Olha, é muito pior. É muito pior. Eu tenho imagens de tua, Luciana, na boa. Eu tenho imagens de suas, arquivos. Nunca fiz nada com você, não. Não, não, fez, fez. E eu vou te dizer outra coisa. Eu nunca fiz nada com você. A partir do momento que fizeram esse tipo de brincadeira comigo, eu falei que eu dei para a produção. Aí a produção não jogou. Você deu para a produção toda? Dei. Eu deixei essa imagem. Só fazer essas pipas aqui, o João. Meu Deus do céu. Mas agora é sério. Você não está brincando, mas é muito mais sério do que você está pensando. Eu não vi o teu programa uma vez. Não, eu vou explicar uma coisa. Essa imagem foi guardada por mim. Mas é ilegal? Não sei, depende de como você encara. Eu tenho muito respeito pelo Marcelo, admiro muito o Marcelo, é meu amigo particular. Então, não deve ser nada ruim. Eu vou dizer uma coisa a você. Você tem quase certeza que vai chocar, vai chocar mesmo. Vai chocar. Se for foto de peito de fora, você não já viu. Coça, 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 coça. Não é peito de fora. Morei no Rio de Janeiro também. Não é peito de fora. A imagem que eu tenho, a imagem que eu tenho sua. Estou te falando aqui porque isso é o meu. Já que brincou, eu falei para a produção. A produção, João, não vou mostrar. É desagradável. A Luciana pode não gostar, pode ser desagradável. Você já trabalhou na VTV. Não, tudo bem. Eu tenho bom ser de humor. Então, tá bom. Então, aguarde que você vai ver. Agora vem que você começou no Rio de Janeiro também, né? Comecei. Está disfarçando, né? É, estou. Está bafo, está bafo. Trabalhei no Rio de Janeiro. É, fazer bico. Eu comecei no Rio de Janeiro muito menino, muito jovem, com 17 anos, já fui para o Rio de Janeiro. Tive o privilégio de trabalhar com os principais... Você já era João Cléber ou mudou o nome? Não, não, não era João Cléber. Não, meu nome... Aí eu tenho o nome. Meu nome é João Ferreira. O que acontece é o seguinte. Eu ainda peguei a parte da época da ditadura, da época da censura. Então, nós éramos obrigados, a maioria dos artistas eram obrigados a colocar pseudônimos. Nomes artísticos. Então, eu me sindicalizei. Certo. Já, na época, não disse, tinha carteira profissional de ator. Então, eu estava vendo, estava em uma banca de jornal. Sei lá. No dia que eu estava indo me escrever lá, me registrar, no sindicato dos atores, e estava, tinha um jogo de futebol, estava dando o resultado de um jogo do Rio de Janeiro, e era um jogador que chamava-se Kleber, não esse Kleber, na época, era um Kleber que jogava no Fluminense. E aí, eu tinha que dar um nome do nome, eu bati, eu falei, João Kleber, combina, é um nome que, composto legal. Aí, eu botei Kleber, ficou... Grande do Fluminense. Eu acho que você trabalhou com chupanizio. Muitos anos. Você é meu padrinho. Meu padrinho, meu padrinho artístico. Eu acho que nós temos uma foto aqui, clássica, olha só que legal. Ah, essa foto, não, essa foto é matriz. Foi ele, né? Essa foto, ele me dirigindo no teatro, gente. Gente, que prazer, hein? É uma honra. Que honra. Deixa eu ver um trechinho aí do programa dele. E o povo já vive em estado de não coma. Mas é o próprio ministro que desmente a onda de boato. Aconteça o que acontecer, não vai acontecer nada. Tudo está no seu lugar. O que é da política, olha só. Da época. Graças a Deus, graças a Deus. Team Rescala. Leve no serviço de meteorologia. Nossa, você era novinho. Funcionários só voltam a trabalhar depois que chover na horta dele. Show me do mar. Show me do mar. Show me do mar. Esse quadro... Saudade. Saudade. É o Chica Nungênio. Esse quadro era uma sátira do Jornal Nacional, que na época era feito pelo Cid Moreira e o Chapelein. Então, eu fazia como se fosse o Cid Moreira, o Chapelein e o Cid Moreira. Então, era o Jornal do Lobo. Tem o Jornal da Globo e é o Jornal do Lobo. Então, ele me deu essa honra, esse privilégio de poder contracenar com ele nesse quadro, que era um modo sucesso.